Chama as meninas pra minha casa Que hoje o baile está lá Na minha mesa não falta nada E as meninas a noite inteira se acabar Chama as meninas pra minha casa Que hoje o baile está lá Na minha mesa não falta nada E as meninas a noite inteira se acabar Olha como é que nós tá, haha, tirando onda As meninas deitadas todas em meu colo, é, e tão na lombra Chegando no baile o estilo é chave, na mente tô pesado A loira e a morena estão saindo de um camaro Tá vendo aquela Cayenne parada ali na esquina Se tu olhar direito vai visitar duas meninas Na sua direção Meu irmão não baba não E só são duas da listo e já tocou o seu coração Se eu começo a falar, por favor não se rebaixa Tá vendo aquela ruiva? É isso aí parceiro, agora sou eu quem fala Ontem tu tava com a ruiva, hoje a Japa tá do lado E rola muita putaria dentro do X6 blindado Porque amor é o caralho e tu faz parte do passado Chama as meninas pra minha casa Que hoje o baile está lá Na minha mesa não falta nada E as meninas a noite inteira se acabar Chama as meninas pra minha casa Que hoje o baile está lá Na minha mesa não falta nada E as meninas a noite inteira se acabar Que hoje o baile está lá Jajajaja